Antes mesmo do Fight Night do último sábado, Dana White havia deixado bem claro que a carreira de Donald Cerrone estava na reta e que o resultado contra Nico Price significava tudo. Bom, o Cowboy foi derrotado? Não, os juízes determinaram o empate majoritário. Mais um, só foi empate porque o árbitro deduziu um ponto do Price no primeiro round, depois de uma dedada no olho. Não fosse isso, o Cerrone teria perdido os dois primeiros rounds e, consequentemente, a luta. E dois, essa é a opinião do Cowboy sobre a atuação, abre aspas. Eu fui derrotado, são cinco derrotas seguidas na minha cabeça. Preciso trabalhar muito o lado mental. Eu não sei o que dizer pra vocês, mas não me diverti hoje à noite. Essa foi a minha pior atuação, sem dúvida. Eu estou muito desapontado comigo mesmo porque pra alguém que lutava pra manter o emprego, não fiz um bom trabalho. Eu só discordo que hoje o maior problema dele é o mental. Sim, ele costuma travar em momentos decisivos. Até porque o kickboxer não tem vergonha nenhuma de admitir publicamente que encolheu quando disputou cinturões ou teve toda a tensão do mundo contra McGregor. Acontece que Cerrone também passa por um claro processo de desaceleração física, mais popularmente conhecido como envelhecimento. Ele ainda tem 37 anos, vai completar 38 no início de 2021, mas o que pesa aqui é a quilometragem. São 53 lutas profissionais de MMA, 29 de kickboxing, uma de boxe, tendo sido nocauteado sete vezes só no UFC. A velocidade, os reflexos, o tempo de reação, a capacidade de absorver golpes, já não são mais os mesmos de outrora. Sim, tem sempre aquela boa e velha questão de perdeu pra quem. E as quatro derrotas são pra Justin Gates, Tony Ferguson, Conor McGregor e Anthony Petsch, numa luta que poderia ter facilmente ido pra ele. Mas também olhando o copo meio vazio contra os três primeiros, ele sequer chegou no terceiro round. E Price, que vinha de derrota acachapante pro Vicente Lu, que foi o primeiro adversário desranqueado que ele pegou em muito tempo. E no primeiro round, o Cerrone apanhou bastante. Quase foi a nocaute. E aí, o que o UFC faz agora? Vai baixando o nível de competitividade dos adversários pra que ele consiga vencer uma ou outra e se mantenha relevante por mais um tempo? O processo de erosão parece irreversível para Dana White, que já avisou que vai ter aquela conversa com o Cerrone. Ter aquela conversa é uma expressão que ficou muito conhecida no meio do MMA quando Dana White convenceu Chuck Liddell a se aposentar e até oferecer um cargo de executivo ao amigo de tantos anos que tava sendo nocauteado em sequência aceitar o seu ponto de vista. Dana certamente vai dizer que Cerrone não tem mais nada a provar, que não quer vê-lo recebendo danos desnecessários, etc. Mas o cowboy, viciado em adrenalina, já avisou que não tem papo, não há essa possibilidade. Nesse caso, o que o evento pode fazer é lavar as mãos e não renovar o contrato quando esse expirar. Aí a decisão é do cara, que se quiser continuar botando a sua integridade física em risco, pode botar, né? E ele, por ser popular, certamente receberá propostas de Bellator, 1FC, Bare Knuckle Fighting Championship, etc. Temo, inclusive, que Cerrone acabe virando um daqueles tristes casos de veteranos que simplesmente não conseguem parar. Outro caso relacionado ao tópico aposentadoria que rolou no mesmo evento, mas esse já um pouco diferente, foi o do Tyron Woodley. Isso porque no sábado ficou bem claro que o seu tempo como desafiante ao cinturão passou. Contra os tops de hoje, não há mais jogo. Mas ele também não tá sendo nocauteado em sequência, levando uma porção de knockdowns, perdendo pra desranqueado. Não quer dizer que não deva mais lutar. Porque apesar de ter praticamente a mesma idade do Cerrone, a quilometragem do Woodley, que é bem menos frequente, é menor. Tanto que aí a abordagem do Dana White foi diferente. Ele disse que o cara não parece estar mais motivado, interessado e com a cabeça no jogo. E que por isso, nesse esporte cruel, ele deveria começar a pensar em transição, aposentadoria, tipo um plano, mais duas ou três lutas naquele GP de veteranos e um abraço. A diferença desse caso é que não é algo em caráter imediato, com integridade física em risco. E quanto ao Woodley, acho mais provável que ele siga esse roteiro, entenda que o tempo passou e se prepare pro desfecho, como o Demi Amaya tá fazendo agora, por exemplo. De todo modo, fica aí mais uma vez a lição pra aqueles que acham que a glória é eterna. O tempo não para, como já bem dizia Agenor de Miranda Neto. E esses dois que estavam no topo do mundo há alguns anos agora estão na Berlinda. Como eu, você, Edmund Shabazz, Ensham O'Malley e Hansat Kimaev também estaremos um dia. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre as situações do Woodley e do Cowboy? Algum deles ainda pode render bem? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre Mackenzie Derny e Johnny Walker, brasileiros que venceram no Fight Night desse mesmo sábado. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.